Fala, concurseiros de todo o Brasil, de volta aqui com mais uma questão. Agora, questão também de 2021, nós estamos naquela maratona ali dentro de gestão de pessoas, falando de recrutamento, né? Então, aqui, ó, recrutamento, mais uma questãozinha que eu quero você gabaritando as questões que vão vir aí na sua prova a respeito de noções de administração. Lá, normalmente, aparece, a prova gosta de trazer essa parte de gestão de pessoas, tá? Então, olha só, aqui ele está falando do recrutamento interno, mais uma vez. A gente sabe que aqui, a prova, ela vai cobrar ou recrutamento interno ou externo, na maioria das vezes, as vantagens e desvantagens de cada um. Então, você tem que ficar de olho. Se você já assistiu os vídeos anteriores, nós temos lá o nosso quadro resumo. Então, vamos lá. Recrutamento interno incentiva a permanência e a fidelidade. Então, ó, ele está falando que aqui, ó, o recrutamento interno incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários da organização, sendo ideal em situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Então, pessoal, se você for observar aqui, nós vimos ali, lá nas vantagens, principalmente, justamente o que ele está colocando aqui. Então, eu peço aqui a sua licença para colocar aqui o nosso quadro resumo e você vir comigo aqui revisar essa questão do recrutamento interno. Então, vamos lá. Recrutamento interno vai ser para colaboradores de dentro da organização, na perspectiva de promovê-los ou transferi-los, né? E aqui, nós temos o seguinte, ó, motiva os funcionários como vantagem, custa menos, é mais rápido, incentiva a fidelidade, é melhor em ambientes estáveis, é mais seguro, pois evita má contratação. Então, nós temos aqui justamente essa lógica, né? Justamente esse esquema. E a gente sabe que isso aqui, o que que faz? Isso aqui deixa a cultura mais estabilizada, né? Vai ter uma cultura aqui mais conservadora, mais estabilizada ali, né? O que que a nossa questão trouxe, né? Essa questão da cultura, ele fala assim, pouca mudança ambiental. Porque nós sabemos que quando vem um sangue novo, vem alguém do recrutamento externo, ele vai impactar ali na cultura, né? Ele vai dar uma mexida ali na cultura, no ambiente. E fazendo esse recrutamento interno, você vai ter pouca mudança no ambiente. Então, ó, fique atento aqui às palavras, ó. Recrutamento interno, beleza? Incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários, sim, tá? Ideal em situações de estabilidade? Sim, tá? E aqui a questão da pouca, né? Gera pouca mudança organizacional? Sim, tá? Tá lá no nosso quadro resumo. Então, são as palavras que você tem que captar quando a banca traz a questão. A gente acaba aqui dissecando as questões pra você fixar, então, e gabaritar o exercício, tá? Mesmo se sua prova for de questão de múltipla escolha, você vai fazer esse exercício aqui. Já ir grifando as informações, aquelas principalmente que você vai lembrar do nosso quadro resumo, tá bom? Então, já fica aqui o convite. Se você não tá inscrito, se inscreva. Na descrição do vídeo tem a playlist com os outros vídeos que eu gravei, né? E se você não é membro e queira se tornar membro aí, faça o convite aí pra se tornar membro do canal, beleza? Então, tamo junto. Mais uma questão aqui dessa parte. Boa sorte pra você. Contem comigo sempre. Tchau, tchau e até mais.